Boa tarde, companheiros, companheiras e colega também do Sindicato Metalúrgico. Eu queria colocar para os presentes aqui, eu me criei num bairro muito pobre aqui da Baixada, que na época era uma favela imensa, que era o Itapema. E acontece que, nessa vivência de 1946, até a idade de eu me tornar adulto, eu aprendi um histórico. Meu nome completo é Altair Leite de Assis. Nessa efervescência que existia da época, a gente aprendia na rua, na conversa e na prática, todo o histórico da luta, sindicais, do envolvimento político que Santos e o Estado de São Paulo não tinha no contexto nacional. E, nesse período aí, a gente pode ver que a representatividade de Santos na Assembleia, no governo, na Câmara do Senado, em Brasília, era rica. Era uma representatividade muito grande. E o parco, o ensinamento que a gente tinha nas escolas primárias, não ensinava quase nada, mas a atividade política, a luta política que existia na época, influenciava a gente, dava um bocado de consciência também. Quer dizer, eu era garoto, bem ou mal participava desses acontecimentos. E, conclusão, em 1966, eu e um grupo de colegas, de companheiros, discutia muita política, muito posicionamento, porque o choque dos blocos, capitalista e socialista, era uma coisa que repercutia no mundo inteiro, inclusive, em todas as casas, em toda a cidade. Porque a própria Igreja Católica, ela doutrinava todos os seus fiéis, tinha um partidarismo, uma influência muito grande na cabeça dos trabalhadores, desde 1930. quando a Igreja Católica, que apoiava o nazismo e o fascismo na Europa, tinha sua influência aqui no Brasil também. Formou as organizações trabalhistas, formada pela própria Igreja, e esse debate se dava, às vezes na rua, às vezes na rua, a nível pessoal, de forma veemente. E a gente, como era criança, era garoto ou adolescente, tinha esse choque todo. Bom, para resumir um pouco, eu queria colocar para os senhores o seguinte, que eu, nessa discussão, nesses ajuntamentos, assim, de rapazes, eu me separava um pouco daquele modismo de baile, de aqueles bailinhos que tinha, daquelas coisas, estudava muito, lia muito, a nível pessoal, tinha um certo interesse pela história e pela cultura. Nesses debates políticos que eu tinha com meus colegas, meus companheirinhos, né, meus garotos lá de esquina, a gente discutia muito a questão política. Quem era a favor do prefeito, quem era contra, que tinha, bem ou mal, o Partido Comunista, tinha influência na cidade, no local e nas eleições de política partidária que tinha na época. Eu não era militante do partido nessa época. Conclusão, a gente discutia tanto essa política, que a gente era apaixonado pela Revolução Cubana e era uma discussão que existia sobre a questão da luta armada ou não. O Partido Comunista defendia uma posição de analisar todos os fatos de acordo com a realidade, né, era contra, e essa posição era colocada para a gente que o velho militante, como o seu gentil, o estivador militante do Partido Comunista, falava para a gente que a posição do partido era essa, era para uma via democrática, pacifista, e alguns militantes do próprio Partido Comunista não concordavam com essa posição. Bom, para resumir, eu não sei por que cagar d'água, a gente falou que a ditadura teria que ser derrubada por luta armada, né? E num belo dia, na minha casa, alguém leva um pacote de propaganda. na casa de outro colega, a mesma coisa. Quer dizer, foi uma coisa armada por alguém infiltrado, esse infiltrado se chama Irapuã Pedro dos Santos. Ele era bombeiro, participou algumas vezes dessa conversa, porque eu fiz o serviço militar aqui na BOC, no Guarujá, e conheci alguns companheiros lá, que era ex-militante do centro estudante, eram pessoas de tinham um conceito político avançado, apesar da ditadura, da repressão, a gente sabia destinir os caras que eram cagoetas, puxar saco, e era, tinham um conteúdo político na cabeça. E essa amizade eu trouxe para dentro da minha casa, né? Esse colega conhecia esse Irapuã, e ele armou essa muvuca toda. Prendeu eu e meu irmão e mais cinco companheiros em Vicente de Carvalho, a Sul da Silva Sousa, Ney dos Santos, que foi divulgado na tribuna aí um calitempo. Aí passamos 60 dias presos, trataram a gente com muito carinho, e depois de 60 dias, a gente foi solto, graças ao doutor Gaston Henrique, que entrou com o abiascorpo, era presidente da UAB aqui em Santos, se defendeu a gente, se não a gente tinha desaparecido ou acontecido coisa pior, porque ele foi uma pessoa lutadora, batalhadora, e dona Geni, militante do Partido Comunista, que mesmo a gente não sendo do partido, ela saiu em campo defendendo a gente, que era militante de uma sociedade de melhoramento e Vicente de Cavalho, a sociedade Anitta Garibaldi, ela também era um dos vizinhos, e ela saiu em defesa da gente, a tal ponto que até um colega da aeronáutica, a Sul da Silva Sousa, foi preso junto com a gente, foi preso no quartel da aeronáutica, e o resto na polícia civil, da polícia civil passamos pro ficamos presos numa parte no uma parte da eu e meu irmão ficamos presos no Itaipu, o resto ficou preso no segundo BC, quer dizer, foi terrível, a gente passamos por cada vexame, por cada é a ponto de você perceber uma coisa, tinha um sargento, eu esqueço o nome dele, que ele chegou a dar tiro no ouvido da gente, tirou na chegada do forte, lá do Itaipu, tirou cinta, tirou carteira, tirou tudo da gente, e fez essa barbaridade, há de se ressaltar que tinha um oficial do exército, que era oficial de dia, chegou até interpelar esse sargento, olha, quem manda no quartel sou eu, você não pode fazer isso, esse oficial de dia, também não me lembro do nome dele, eu acho que alguma coisa ele preservou da gente, aí ficamos presos no Itaipu durante uns 25 dias, mais ou menos, essa foi a primeira prisão, a segunda prisão foi quando explodiu o gasômetro aqui em Santos, alguém tinha falado para o coronel Erasmo e para o pessoal do exército, que eu e meu irmão estavam perto, tinha visto a gente lá, foi outro vexame e outra prisão, eu primeiro fui preso na aeronáutica, que eu rezava que não caí na mão do sargento sergipe, que era o torturador ali da aeronáutica, isso é um animal, isso não é ser humano, é um animal, sempre foi, até o pessoal do próprio que servia a aeronáutica, tinha medo desse homem, algum soldado que tinha cometido algum delito, esse animal gostava de resolver a coisa na porrada, teve muito soldado que saiu em maca para Santa Casa, depois de levar a porrada desse nojento, conclusão, de lá da aeronáutica eu fui para, eu fui para o segundo BC, do segundo BC novamente para o Taipu e o coronel Erasmo que comandava a investigação ficou analisando os fatos, eu tinha testemunha que eu estava fora da região de Santos e estava num sítio aqui no Guarujá, Conclusão, eu fui solto mais ou menos 20, 25 dias depois, mas a questão é a seguinte, toda hora que eles se invocavam, não sei por que motivo, prendia a gente, levava ou para o quartel da aeronáutica ou da polícia civil, aí sem inquérito, sem BO, sem nada, aí é porque, eu não sei por que motivo, aí via eu, meu irmão, alguns companheiros que foram presos juntos na primeira, na segunda e na terceira vez, eles pegavam, prendiam a gente, trancavam e ficavam na solitária ali na base aérea de Santos, aí depois soltavam-se, pura e simplesmente, aí na na sequência, né, eu respondi o, como é que se diz, o inquérito na primeira, segunda, terceira auditoria militar do Estado de São Paulo, né, sobre todos esses fatos, né, sobre todas essas, essa, essa penúria, esse calvário, e o coronel o Brijo Tinoco, ele absorveu a gente, isso aí, mais ou menos, depois que eu tinha entrado na Companhia Siderúrgica Paulista. Os presentes aqui estão por dentro da, da, da questão sindical, do envolvimento, da luta sindical, e eu não vou repetir novamente. Para vocês terem uma ideia, em 1988, quando foi proclamada a Constituição em Brasília, o pessoal da, que estava infiltrado dentro da Cozipa, do Exército Marinha Aeronáutica, foi lá no armário, pegou sua fardinha e saiu da usina. Quer dizer, a gente, o tempo todo, estava tutelado pelas forças armadas dentro da, da Cozipa. E o que o Cido colocou aqui é pura verdade. O, o, o SNI, Serviço Nacional de Informação, tinha toda a movimentação sobre, sobre atividade sindical. Outra coisa também, é, quando eu fui tirar a minha documentação para requerer minha anistia, está constado que eu, reuniões que eu participava, representando o sindicato na Prefeitura Municipal de Santos, para, pedindo autonomia para o município, né, estava anexada em Brasília, no SNI. E para, tentar ser o mais breve possível, não cansar muito as pessoas aqui, no sequestro de Abílio Diniz, apareceu meu nome numa agenda dos sequestradores do Abílio Diniz. Eu digo, um horror aí, começou, só não, só não me levaram preso, porque eu era dirigente sindical, junto com o companheiro vencido, que eu tive muita honra de conhecê-lo e de participar junto com ele dessas lutas todas que houve na empresa das greves, e apareceu meu nome lá novamente. Eu digo, Rodiacho, o que é isso? Aí, aquele calvário novamente, os caras queriam me levar para São Paulo para ser interrogado, mas companheiro Arnaldo Gonçalves falou da onda que ele não vai sair. Se vocês quiserem conversar alguma coisa com ele, conversa aqui no sindicato. Eu esqueço o nome do... É um analista de guerra que hoje aparece na televisão dando palpite sobre a guerra do Oriente Médio, essa coisa toda. Eu esqueço o nome dele. Mas o que eu queria colocar para os senhores é o seguinte. Eu entrei no Partido Comunista em 1967, depois da segunda prisão que eu tive com a explosão do gasômetro. e aprendi uma série de coisas em relação a uma questão do posicionamento político do partido. Por que motivo o partido tinha determinado opções de lutas que outros segmentos políticos não tinham, principalmente de alguma dissidência política do próprio PCB, que optava pela questão da luta armada, outro optava pela questão do foquismo. Quer dizer, eu achei mais viável a questão do encaminhamento político e da luta política que o partido estava pretendendo fazer contra a ditadura militar, porque o próprio partido e o próprio Prestes fez uma autocrítica tremenda em relação a 1935, quando deu aquele levante armado, não queria falar golpe de Estado, mas um levante armado contra o Getúlio Vargas, que realmente foi envolvida a questão da época de não ter dado certo aquilo ali. E depois a questão do foquismo aqui no Estado de São Paulo, em plena retomada da democracia, o partido se envolve, uma parte do partido se envolve na questão da luta armada aqui em São Paulo. E depois a divergência a nível internacional, por que novamente a invasão na Tchecovováquia? Por que novamente essa degradação do mundo socialista? Quer dizer, naquela época já tinha esses estouros, esse transtorno, que uma coisa é a questão da solidariedade na luta internacional, outra coisa é a questão do mandonismo, que existia de qualquer jeito, a União Soviética teria que ter controle na política internacional. Aliás, não a União Soviética, mas o Partido Comunista da União Soviética. Isso aí eu sei porque eu tive um ano fazendo curso na Universidade, na Escola de Quadro na União Soviética. Conheci lá pessoalmente Gregório Berzerra, Peste e algumas lideranças internacionais. E, mais ou menos, me alicerçou, mais ainda, essa questão de você não deturbar a história do país, a história de uma determinada sociedade. Que essa sociedade deveria seguir um curso próprio e dinâmico. não devia culpuir a nada de ninguém, mas, nessa mesma época, existia uma imposição, uma influência cubana em toda a América Latina, que eu achei tremendamente desastrosa, o movimento revolucionário da própria América Latina. Isso eu sei em detalhe porque eu tive três meses fazendo o curso lá em Cuba pela Organização Sindical Mundial. e entramos mais em detalhe nesse debate na escola sindical que eu participei lá, que eu estudei durante três, quatro meses, graças aos companheiros diretores do Sindicato Metalúrgico que me autorizaram a fazer essa viagem. Eu não fui porque quis, porque foi indicado. Conclusão. É complicado essa história, porque, lamentavelmente, a que a gente vê hoje é um jogo de vaidade, tanto no movimento político, sindical, existe aquela coisa do líder, do paternalismo, do controle, que eu não quero distinguir, não quero dizer, entender, mas essa coisa existe. Os capa preta dentro de todos os partidos políticos, que não dá acesso nenhum à classe trabalhadora a participar desse movimento. movimento. Você pode analisar, tá, tudo bem, estamos numa democracia, mas a classe trabalhadora não participa, e o povo em geral não participa, cabreiro, porque não vai lá para receber a ordem, basta a ordem do chefe da fábrica, onde ele é obrigado a trabalhar, é obrigado, e outra coisa, a questão da juventude, estão arrebentando com a juventude nesse país, estão empurrando droga, pornografia, cultura inútil, de tudo quanto é tipo, você pode ver rádio, televisão, jornal, tá, colocando, se você analisar, eu não sou nenhum crítico jornalista, não sou nenhum especialista em rádio, cinema e televisão, mas falando português, claro, só fazem porcaria, como é que a gente vai querer um futuro, uma juventude sadia, se eles colocam, criam esse estado de coisa, cria esse estado de coisa, porque dá dinheiro para alguém, que quer ver a nova geração e o futuro do Brasil na lama, e outra coisa, companheiro, não vamos nos enganar, mas o ovo da serpente está gerando, qualquer um na rua, não, tem que mandar fuzilar, tem que mandar matar, isso é perigoso, e eu vi essa história há 30, 40 anos atrás, isso não dá um bom resultado, e, eu de qualquer jeito, essa luta para tentar trabalhar essa juventude para não cair no mesmo erro que nós cometemos, que eu acho que ninguém aqui é santo, cometemos um erro, magoamos muita gente, tá, eu queria pedir desculpa aqui ao companheiro sido, para alguma coisa que eu tenho feito, que possa ter magoado o trabalho, mas eu tive grande respeito por ele, sempre tive, às vezes, estou de tomar posições pessoais a favor, dos amnistiados e dos companheiros que eram oposição ao sindicato, porque uma coisa que a gente não tolera dentro do sindicato é oposição, é uma luta de vida ou morte você se manter no poder, eu, em parte, em parte, com determinado tempo, fui viciado nessa coisa, a tal ponto que eu tive de levar uma grande porrada na moleira para poder ver o quão errado é daí de que maneira você se envolve nessa questão, mas não ser desumano com meus companheiros, a gente de algum momento tem que acordar para essas coisas e esse vício continua no movimento sindical, todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, pela luta que ele trava hoje, que é mais difícil, hoje é uma luta econômica terrível e tem um tal do arroxo salarial alardeado do governo que está todo mundo na classe média, está chegando quase no paraíso que é mentira, 24 horas por dia eles colocam essa mentira no rádio e na televisão dizendo que nós estamos no paraíso classe trabalhadora não chegou no paraíso não a gente continua aí contando as moedinhas dentro de casa para comprar em resumo é isso aí eu queria agradecer a paciência de vocês e a boa vontade que